Fala pessoal, hoje vamos ver o que você consegue comprar lá no site maisorquidias.com.br Um kit de orquídeas catileia por 159 reais Olha só que legal gente, detalhes do pedido Número do pedido 17668 e esse era um kit por código A gente nomeou uma caixa com código E as plantas são exatamente estas que nós mostramos no vídeo pra vocês São orquídeas catileias adultas prontas pra florescer Tudo planta muito verdinha Muito boa mesmo, olha essa que interessante, uma planta trifoliada Brutos novos, ótimas raízes E agora já estão sendo colocadas na fila de embalagem Pra ir pra casa dos clientes, olha que linda gente Uma mais bonita que a outra e sempre colocando folhagens diferentes Pra garantir pra vocês florações diferentes Tudo muito bem cultivado como a Red Sempre Mother Esses kits numerados Folhagem sensacional, chega até brilhante gente, olha que coisa linda Muita saúde nessas plantas, viu? Plantas de cultivo fácil gente, olha essa daí ó Base cheinho Quem é iniciante conseguir cultivar com facilidade E agora a gente vai mandando aí pra vocês Por transportador, vocês viram um bruto novo ali gente, que bonito Então tá aí, kit com seis orquídeas catileias Já prontinho pra colocar na transportadora E mandar pro cliente, olha que torceria linda gente Raiz nova pra todo lado Muito bonitas plantas gente Acesse lá o site maisorquídeas.com.br E aproveita essa promoção